bom galera voltei aqui com a live isto está sempre a acontecer não sei porquê agora tenho que fazer tudo de novo o outro indireto direto a galera entra aí já pode entrar já deu só um pequeno banco E aí eu entrei aí galera também tem um like para e será que tá com isso e aí já tá eu só queria como é que eu vou ver como perguntou como é que eu vou me conectar a xbox e aí já tô conectado hum ok o que eu estou centrado é que eu estou vendo uma coisa porque eu não posso te ajudar Deixa eu ir doce Olha o que tu faz isso Será que Boa, tem Ainda uma survival Só estou à espera do Do Luiz Gustavo A outra live bugou e encerrou sozinha Agora estou à espera do Luiz Gustavo Eu não consigo e o que diz eu tenho que eu a capa e já vem três lá e eu tenho que o que é a ponto o bairro Ok, então vou ter que ir a este site aqui, o desenho aqui, espera como é que se chama, não, aqui é o Chrome, aqui é o Chrome, não sei se já está a gente no live, como é que é, né, ak.mx, barra, aqui diz que a minha conta não tem não sei o que, não sei o que, ai o catano, agora tem que vir ao e-mail, ai, ai, liguei o e-mail, cansa ingresso, vou colocar o código agora, vai lá, 47 Eu só estou mesmo à espera do Luís O Luís não aparece Não sei se não está na live Agora tenho que fazer o quê? Não pode jogar muitos online de vidas com frases Não pode jogar muitos online de vidas com frases Agora a live não está muito, as pessoas não estão aparecendo Não sei se não Não sei se não Será que é que? Será que é que? Não sei se não Eu estou nas definições de privacidade. Eu acho que devia dar. Acho que estava todo um manicaste. E da calor. Ainda não posso. Eu tenho uma skin. Espera. Eu tenho uma skin galera. Espera aí. Eu vou mostrar como é a minha skin. Ah não vai dar. Provavelmente aqui não tem. Ou eu tinha. Eu tinha uma camisola. Ou uma roxa. Espera aí. Espera aí. Não sei se vai dar. Não vou para as calças. Eu vou para os sapatos. Calçado. Tem um calçado bem fixe. Pelo menos que eu não consigo. Então mais alguém a ver hoje. Quem deveria ver. E mandou um oi. e quando oi e se for Luís ver o jogo e não sei se é o Diogo de uma caminheta de Diogo o Diogo não sei se estás aí e não sei se não, mas não sei se não, mas não sei se não não quero que espalhe! como é... não estou nem tirando ninguém é que quando você pode jogar mais não sei e se não quiser jogar mais não sei se eu não posso jogar mais não sei se eu não estou como um amigo não sei se eu não consigo jogar mais Amém. 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 Não está. Está. Aqui. Permitir. Está a fazer assim. Pode estar bugado. Não pode? Não pode? Sunti? Sunti? Não deve? Sunti? Acho que já tá... vou entrar no Minecraft... Acho que entrou mais. Oi Diogo... eu estou a jogar agora noutra versão estou a jogar numa versão 1.14.60 só que eu estou a tentar aqui está a dizer que não posso por causa disto não sei o que que se passa mas vai dizer que eu não posso jogar porque não podes jogar em modo multiplayer online devido às configurações da tua conta microsoft mas está tudo ativado mesmo se não vou conseguir jogar então vou jogando e eu deixo o like agora não sei que não deixaste o like deixa o like bem Obrigado. Deixa eu só ver aqui as definições. E agora vamos. Deixaste depois de eu dizer para dar like. Eu tenho que ir à conta xibox. Assim não está a dar. Porque eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu não consigo jogar online. Estou a ficar a dizer que eu não tenho. Não, ó Diogo. Eu consegui na versão que eu disse para te instalar. Aquela 1.12. Só que este aqui com um inscrito. Disse que queria jogar comigo. Mas este é o é. Só que aqui diz que. Não pode jogar em modo multijogador. Devido às configurações. Estou contra a Microsoft. A ver altera as definições. Já alterei e diz que não é a mesma coisa. E agora estou sem a minha skin. Por isso acho que vou instalar esta versão. Assim não vai dar. Mas se não é 1.12. Eu conseguia jogar. Não podia essas cenas. Agora na 1.14. Perde isso tudo. Não tem que deixar. Estou aqui no meu mundo galera. Estava aqui só que acabei de aquecer os meus ferros. Estava aqui só que acabei de aquecer os meus ferros. E agora galera. E agora galera. Toma ouvir bem Toma ouvir bem Acho que vou desinstalar esta versão E vou instalar outra vez Aquela versão que eu estava gravando Desculpa lá Yoke Ainda estás aí Eu queria perguntar se tu gostaste Da miniatura Da miniatura do vídeo A capa do vídeo Quando vais clicar tem uma foto E estou a perguntar se gostaste Instalar um ponto Ah pois é tem que desinstalar a outra primeira né Também sou bobo Já vamos em 231 Já não está Já nem está Yoke ainda está ali Não está Já saiu o fogo E deixou a pessoa perguntar Agora acho que vou parar com a live Acá vou voltar com a outra live Eu já volto Mas acho que vou fazer outra live Aí Não espera Como que eu não fazeste live Queria que o Dima Gama Estivesse na live E aí E aí Obrigado. Obrigado. E agora acho que o oavan desapareceu. E agora acho que o observamento desapareceu. E agora acho que o preconceito apareceu. Deixa-me dar a skin primeiro Ah não E a minha skin também desapareceu galera Pô, hoje não estou num bom dia Desapareceu-me tudo Espera aí galera Não estamos bem Não estamos bem A minha skin desapareceu Boa, está aqui E a minha skin voltou Olha aí galera, se eu estou tentando entrar no The Hive Não vai dar para entrar Vai dizer que estou tentando atualizado Vamos jogar Aqui no Lifeboat E vamos jogar Vamos ver este mini game aqui É o... onde é que está? A prisão não Lifeboat City A prisão... É tipo, tu estás na prisão e depois vais ter que estar a minerar e essas cenas para ficar melhor e tal É muito... não curto... quer dizer fixe, mas não curto muito O Zombie Apocalypse Defender... deixe-me dar uma câmera, se quiser podes vir já estou na versão 1.12... podem vir jogar, estou na versão 1.12.0.11... porque eu não consigo jogar todas as outras versões... como eu mostrei... eu avisei... não consegui mostrar... estou jogando as outras versões... isso aqui... Eu tenho que comprar... Eu tenho isso... mas... no Minecraft da PS4... eu tenho estas sandas aqui... eu tenho essa... mas acho que é só 70... MineCoin... é por isso que eu fiz a minha skin... eu tenho uma skin que eu comprei... com MineCoin... eu não comprei a skin... tenho a skin do Flash, não é? Como vocês sabem... e outro do AeroBrient... agora bora lá... estamos em 5 likes... isto aqui está abogado... onde é que começa? Eu acho que vai começar... eu não tenho moedas galera... pois não posso comprar nada... onde é que elas estão? Quando é que começa? Quando é que começa? Eu nunca mais começo a sair. Não começou, não começou, não começou ainda. Não tive a IP daqui. Vamos ver o que é que a galera nunca mais começa a 9, 8, 7, 6, 5. 1, 2, 1. Começou. Primeiro wave. Está no esqueleto? Não toquei nenhum bicho. Matei. Buff. Life drain. Mas porquê fizemos respiração subaquática? Temos no mar. Já tenho 1 kg. 2 kg. 2 kg. Acho que é melhor meter aqui. Coveneno. 3 kg. 5 kg. 2 kg. 3 kg. Isto me tem pausa aqui. Acho que vai ter que ser assim. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 2 kg. 2 kg. 2 kg. 2 kg. 2 kg. 1 kg. 2 kg. 1 kg. 1 kg. 2 kg. 1 kg. 2 kg. 2 kg. 1 kg. oi oi dois até com os bichinhos eu tô só para o dinheiro 7 9 quilos, 10 quilos, ainda estou com a espada de batalha também, é que começou a travar, sério velho Ah não Galera, estou quase morrendo A base ainda tem 100 de vida, agora 99, tinha que falar, tinha que falar mesmo Vamos ver Matou, o que vai explodir Ai a sério, onde é isto É por isso que eu não gosto isto do Lifeboot, não é, porque é um sorriso muito legado Boa Agora vou usar 70 Num agrupamento de bichos, aqui, ou aqui galera, vai ser uma bom tenta Ganhei isso, vou adiantar Vamos ver, galera, hoje deu bem a matar os lobos, porque usei o tempo inteiro, só dá tipo um hit 10 quilos, não consigo ver a aranha A aranha é bem pequena Ai galera, vou morrer, vou morrer, vou morrer Boa galera, morremos Boa galera, vamos morrer Vamos morrer, vamos perder Estamos aí bem Boa 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 E aí E aí E aí e depois é like já para ajudar aqui o canal se for de novo inscreve no canal entrou aí alguém já vai em sete e quantos inscritos também tô aqui ao mesmo tempo com o contador de inscritos E aí E aí e aí E aí e agora não sei esquece galera tô secumbado pelos bichos do ano era uma tenté que era matou eu vou comprar tentei galera vou ter que cruzar tentei não consegui cruzar tentei matou 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 101 mas a vida mas o que importa é a vida do que eu não fui ali atentei foi uma boa opção é muita fácil e aqui bicho E aí E aí e agora temos aí bem temos aí vai e na turma tudo e mais tudo e a gente vai matar-se é difícil tá difícil tá difícil difícil é difícil é boa galera sobrevivemos E aí eu vou usar esta TNT que usaste aquele tá bugado galera este é o último wave depois acabar com a live já estamos a gravar muito tempo e galera esse bicho aí eu nem esse bicho o tipo não morreu ainda são hits aí olha esse bicho galera está com fogo Espera aí galera vamos morrer vamos morrer muito bicho galera muito bicho vamos lá vamos peitar galera vamos peitar vamos peitar vamos peitar vamos peitar peita peita e aí a 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